Olá, amigos do canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e hoje eu vou trazer para vocês a correção da nossa segunda folha de exercícios do curso extensivo de Geografia para o Enem. Essa folha é baseada no tema Cartografia Conceitos Básicos. Caso você não tenha assistido ainda a essa aula, é só você clicar no card aqui em cima ou dar uma olhada na descrição do vídeo, pois lá vai ter o link para essa aula. E antes de começar a nossa correção, eu quero te agradecer por assistir, por estar acompanhando o nosso curso extensivo. O curso está sendo um grande sucesso, muita gente tem comentado, tem elogiado. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e também desde já pedir o seu like. O like de vocês ajuda muito o canal, pois o YouTube valoriza muitos vídeos que recebem muitos likes. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora. Nós estamos trazendo um curso extensivo de Geografia para o Enem com 27 aulas de conteúdo, 27 aulas de correção de exercícios e 3 aulas de revisão no final do ano. Então vale a pena tudo de graça, não estamos cobrando nada por isso. Mas vamos lá então, vamos a nossa correção. A primeira questão é essa daí, esse texto que nós não vamos ler todo, ele traz uma abordagem sobre a criação da ONU e comenta o uso de uma projeção cartográfica no seu símbolo. Então para a gente ganhar tempo, eu vou destacar apenas a parte final aqui do texto. Vamos ler, diz assim. O símbolo da ONU representado abaixo foi elaborado a partir de uma projeção cartográfica cuidadosamente selecionada, a fim de destacar um novo contexto geopolítico que se consolidava. Então, esse texto, ele mostra o símbolo da ONU que nós estamos vendo aqui embaixo na cor azul e branca. E ele foi feito a partir de uma projeção cartográfica. E aí ele faz essa análise. Vamos ver o que o enunciado diz? O enunciado está aqui em cima. Acompanhe a leitura. A análise desse símbolo permite concluir. Então, nós vamos analisar o símbolo e vamos tirar uma conclusão, certo? Então, vamos analisar cada afirmativa dessa? A primeira, letra A. A projeção escolhida procurou reforçar uma visão eurocêntrica do mundo, aspecto essencial no contexto em que a reconstrução do continente europeu tornava-se prioritária na agenda mundial. Então, aqui nós podemos destacar essa palavra aqui, essas duas palavras, visão eurocêntrica, certo? O que significa isso? Significa um destaque para o continente europeu. Então, ele está falando, a afirmativa está dizendo que essa projeção utilizada no símbolo da ONU dá destaque para a Europa. E se nós observarmos, não é isso que acontece. Por exemplo, nós temos aqui a América, certo? Essa parte que eu marquei aqui. Aqui embaixo nós temos a África, aqui, mais acima nós temos a Ásia, e bem aqui, acima da África, nós temos a Europa. Percebam que nenhum continente está centralizado. Então, essa afirmativa está incorreta, tá bom? Então, não está certo, pois o símbolo da ONU, ele não foca na Europa, ele não traz uma visão eurocêntrica, ok? Vamos analisar a afirmativa B. A projeção deu grande destaque ao continente africano. Então, vamos marcar logo aqui, ó. Continente africano. Então, veja que a primeira parte da pergunta, da afirmativa, diz que a projeção deu grande destaque ao continente africano. E olha só onde está o continente africano aqui, aqui embaixo. Então, ele não está recebendo destaque, não está recebendo ênfase. Portanto, a afirmativa B está incorreta. Letra C. A utilização de uma projeção polar, elaborada a partir do polo-morte, destacou a centralidade de uma região que assumiu, a partir de então, uma importância geopolítica estratégica em razão da hegemonia de duas novas superpotências. Então, vamos analisar com calma essa afirmativa. Eu vou até mesmo apagar o que eu já marquei aqui. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Apagar todas as anotações, aí fica melhor para a gente. Então, vamos analisar com calma essa... Ah, inclusive, aqui o que eu tinha marcado, eu apagou. Deixa eu... Então, não é a letra A, não é a letra B. Então, olha só. A utilização de uma projeção polar, elaborada a partir do polo-morte, destacou a centralidade de uma região que assumiu, a partir de então, uma importância geopolítica. Estratégica em razão da hegemonia de duas superpotências. Então, nós podemos pensar, quais são essas duas superpotências que surgiram a partir do ano de 1945? Bem, nós podemos falar dos Estados Unidos, desse lado, e podemos falar também da União Soviética, representada basicamente pela Rússia, principalmente pela Rússia. Então, veja que realmente o polo-norte, ele tem uma importância geopolítica. Porque em caso de conflito entre essas duas nações, olha só o caminho das tropas. Seria pelo polo-norte. Entenderam? Então, essa afirmativa C, ela está correta. Nós podemos dizer, sim, que o polo-norte tem uma grande importância estratégica dentro da geopolítica mundial a partir de 1945. Então, se você marcou aí a letra C, você acertou. Tá? Parabéns. Essa é a questão certa. Vou até colocar aqui, ó. 1, C. Essa é a resposta correta, tá bom? Vamos dar uma olhada na D, porque não é D. A projeção foi produzida a partir de uma visão terceiro-mundista, visto que os continentes mais pobres ganharam destaque no centro da projeção cartográfica. Nós já falamos que não foi isso, né? Nenhum continente recebeu destaque nessa projeção, tá? Então, a resposta D não está certa. Pessoal, uma outra coisa que eu quero abordar dentro dessa projeção é o seguinte. Geralmente, os vestibulares, o Enem, pode perguntar o seguinte sobre esse símbolo da ONU. Ele pode perguntar qual é o tipo de projeção adotado pela ONU. Você saberia responder? Então, antes de eu responder, se você saberia, pausa o vídeo e anota aí qual é a sua resposta. Vou dar algumas dicas. É a projeção cilíndrica, cônica ou plana? Pensa aí. Então, agora que você já pausou, já respondeu. Então, a resposta certa, a projeção adotada aqui, pessoal, é a projeção plana ou azimutal. Presta atenção que isso pode cair na prova do Enem, tá? Ou nos seus vestibulares, nos concursos que vocês estarão prestando. Então, o símbolo da ONU é baseado na projeção plana ou azimutal, certo? Muito bem. Então, vamos seguindo. A questão número 2, ela mostra a imagem, uma imagem de uma cabeça, de uma face humana dentro do globo, na sua escala original, no seu desenho original, e mostra ela na projeção de mercado. Vamos analisar aqui o enunciado? É muito importante a gente fazer a análise do enunciado. Olha só. É uma questão da UERJ, de 2016. Compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações. Então, como eu já tinha adiantado, nós temos aqui o desenho original e temos ele aqui a partir da projeção de Mercator. E aí ele pergunta o seguinte, lá embaixo, aqui, ó. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator é... Então, ele quer saber o seguinte. Na projeção de Mercator, qual desses países aqui da América, ele tem uma distorção ampliada? É isso que ele quer saber nessa questão número 2. Aí ele me dá as alternativas. Brasil, México, Argentina e Groenlândia. Então, é para ajudar vocês a responder essa questão, eu trouxe aí o planisfério de Mercator para a gente analisar, é essa a projeção. Só de analisar o mapa, eu já sei que é a Groenlândia, né? A Groenlândia, pessoal, não é desse tamanho. Olha só. Ela é bem pequena. Então, ela recebe uma distorção ampliada. E aí, nós já podemos responder Groenlândia. E aí, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, vamos dar uma lida nessa legenda? Então, olha só. A projeção de Mercator distorce a proporção de áreas em favor de suas formas. As massas continentais e os países situados em médias e altas latitudes aparentam ter um tamanho muito maior do que realmente tem. De acordo com essa projeção, por exemplo, a Groenlândia aparece com uma área bem maior do que a do Brasil, que é cerca de 4 vezes maior do que ela. A Europa, com 9,7 milhões de quilômetros quadrados, aparece com um tamanho quase igual ao da América do Sul, cuja superfície é de 17,8 milhões de quilômetros quadrados. Então, olha só. Mercator conserva a forma, o contorno do desenho. Porém, ele distorce o seu tamanho real. Tá bom? Então, ele conserva a forma e não traz o tamanho real. À medida que ela vai se afastando para os polos, vai ficando maior os continentes. A gente percebe isso ou as figuras representadas ali. Muito bem. Essa estava bem fácil, bem tranquila. Vamos seguindo? Vamos para a próxima questão. Ah tá, deixa eu marcar aqui então, igual eu fiz na outra. Então, a questão número 2, a resposta certa é a letra D. Tá bom? D de dado. Muito bem. Agora, a número 3, ela traz novamente projeções, né? Agora, ela vai trazer a projeção de Peters, tá? Alguns falam Peters, Peter, e outros falam Peter, vou falar Peter, tá? Então, vamos ao número 3. É uma questão da UEL Paraná, 2015. Com o objetivo de representar o mais próximo possível do real o espaço geográfico, os cientistas usaram as projeções cartográficas. As mais utilizadas são as de Mercato e Peters, representadas pelas figuras a seguir. Então, a primeira, ela traz quem? Mercato. A primeira é de Mercato e a segunda é de Peters. Como que eu sei quem é Mercato e quem é Peter? Olha, como nós vimos na questão anterior, a de Mercato, a Groenlândia vai vir maior do que o normal, tá? Ela não é desse tamanho. Então, se você ver a Groenlândia grande, muito grande, então você pode saber que é a projeção de Mercato. e a de baixo, a de Peters. Então, lendo o enunciado, vamos ler o enunciado. Com base nos conhecimentos sobre projeções cartográficas, identifique a alternativa correta. Então, aqui ele quer saber qual é a alternativa correta na questão número 3. Vamos analisar, então? Letra A. Na projeção de Peters, o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do Equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos diminui a partir do meridiano central. Então, vamos analisar. Então, Peters é a segunda, né? Aqui embaixo, tá? Essa daqui. Então, eu vou colocar um Pzinho aqui pra gente saber que é Peter, pra gente não confundir, né? Na nossa análise. Vou colocar um P aqui de Peter. E aqui eu vou colocar um M de Mercato, certo? Então, deixa eu colocar aqui sim. Beleza. Então, vamos analisar. Vamos por parte. Na projeção de Peter, o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do Equador para os polos. Então, a linha do Equador tá bem aqui, né? A linha do Equador. E ele tá falando que o espaçamento aumenta à medida que nós vamos para os polos. Olha só. Se você for medir, pessoal, olha aqui, ó. Se você for medir essa distância aqui pra essa distância, se você tiver até uma reguinha aí pra medir, você vai ver que essa aqui tá maior do que essa. Essa daqui tá maior do que essa. E ele disse o quê? Ele disse que o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do Equador para os polos. Então, a afirmativa A está incorreta. Só dessa primeira parte aqui, a gente já matou, tá? Então, tá incorreta. Vamos para a letra B. Na projeção de Mercato, o espaçamento entre os paralelos diminui da linha do Equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos aumenta a partir do meridiano central. Então, vamos analisar a primeira afirmativa. A projeção de Mercato, que é a primeira, na projeção dele, o espaçamento entre os paralelos diminui da linha do Equador para os polos. Então, novamente, nós temos aqui no meio a linha do Equador e ele diz que aumenta, né? Medida que vai para os polos. Não, que diminui. Olha, se a gente observar, aqui nas duas primeiras faixas ele mantém o mesmo tamanho e nos polos ela aumenta. E foi isso que nós vimos, né? Ela aumenta, por isso que a Goiolândia ficou grande lá no polo norte. Então, essa afirmativa também está errada. A letra B está errada. Não é isso que acontece na projeção de Mercato. Vamos para a letra C? Na projeção, o plano da superfície de projeção é tangente à esfera terrestre, projeção azimutal. Já na projeção de Mercato, o plano da superfície de projeção é um cone, projeção cônica, envolvendo a esfera terrestre. Trocando por miúdos, o que essa afirmativa quis dizer? Que a projeção de Mercato é uma projeção plana e que a projeção de Peter é uma projeção cônica. Então, pessoal, não é. Nós vimos na nossa aula, se você quiser voltar lá na nossa aula, sobre a parte de projeção, você vai perceber isso. Que tanto a projeção de Mercato como a de Peter, o formato dela é cilíndrico. Não é nem plano, nem cônico. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as formas, os tipos de projeção e vocês vão poder tirar essa dúvida que eu estou trazendo aqui para vocês, dessa questão. Então, a projeção de Peters e a projeção de Mercato são no formato cilíndrico. Então, a letra C está incorreta também. Vamos para a próxima letra D? Então, na letra D, na elaboração de uma projeção cartográfica, o plano esfero de Peters mantém as distâncias proporcionais entre os elementos do mapa, aumentando o comprimento do meridiano central. Então, veja só. Aqui ele faz uma afirmativa direta à projeção de Peter. Na elaboração de uma projeção cartográfica, o plano esfero de Peters mantém as distâncias proporcionais entre os elementos do mapa, aumentando o comprimento do meridiano central. Então, eu trouxe aqui para vocês essa nota que eu tirei lá da nossa aula. Essa nota nos ajuda a entender melhor a projeção de Peters. Vamos ler? Um dos críticos dessa projeção foi Arnold Peters. Em seu plano esfero, publicado em 1973, estão em destaque as áreas situadas nas latitudes intertropicais que ocupam a parte central do mapa. Essa projeção, contrária à de Mercator, na qual as áreas de altas latitudes sofrem grande deformação, a projeção usada por Peters em seu plano esfero foi chamada de cilíndrica, como eu já disse, de área igual ou equivalente, uma vez que as áreas dos continentes e países aparecem com a mesma escala, sem alterações em suas dimensões relativas. Então, está vendo? Ele falou aqui que ele mantém as distâncias proporcionais, aumentando o comprimento do meridiano central. Então, essa afirmativa aqui, ela está incorreta também a partir dessa nota que eu trouxe para vocês. Não podemos concluir isso a partir dessa nota que nós lemos. Bom, então, só nos resta a letra E, que vai ser a questão certa, mas vamos analisar? A projeção de Mercator é desenvolvida em um cilindro, que eu falei antes, sendo mantida propriedade e forma, que nós falamos também na questão anterior. Essa projeção mostra uma visão de mundo eurocêntrica também, porque a Europa, ela está aqui no meio. Então, pessoal, a resposta certa da questão número 3 é a letra E. Muito bem, então vamos colocar aqui a resposta certa. Então, 3, letra E. Viu? Olha, essa está bem mais fácil do que a folha de exercício anterior. Vamos para a próxima, a número 4. A número 4, ela traz um texto, nós vamos ler. Ela traz uma figura, essa figura, o enunciado vai explicar para a gente o que significa. É um mapa de cabeça para baixo. Ela traz um fragmento de texto e depois faz um questionamento. Então, vamos analisar? Então, aqui em cima, estou lendo aqui em cima. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1951, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma. Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? Defendo a chamada escola do sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte senão em oposição ao nosso sul. Por isso, colocamos o mapa ao revés desde já. Então, teremos a justa ideia de nossa posição e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. Então, essas aí são palavras do Juan Torres. Ou melhor, Joaquim Torres Garcia, que fez esse desenho, esse cartoon. Então, aqui, esse texto, ele faz uma abordagem sobre a ideologia dos mapas, que nós falamos na nossa aula anterior. Cada mapa traz uma ideologia. E nesse desenho que ele fez, nesse mapa, então, ele está trazendo a sua ideologia. Certo? Então, olha só o enunciado da questão aqui embaixo. O referido autor, no texto e imagem acima, aí vem, privilegiou a visão dos colonizadores da América? Foi isso que ele fez? Não. Porque quem colonizou a América foram os europeus. E lá a América não está desse jeito, né? Então, a resposta da letra A não está certa. Letra B. Questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo? Foi isso que ele fez? Foi. Está certa. Então, vou marcar aqui a letra B. Está certa. É isso mesmo. Ele fez esse questionamento. Letra C. Resgatou a imagem da América como centro do mundo? Não foi isso que ele fez, né? Ele simplesmente colocou a América apontando para cima. E fez o questionamento dele com relação ao eurocentrismo. Então, a letra C não está certa. Está errada. Letra D. Defendeu a doutrina Monroe, expressa no lema América para os americanos? Não foi isso. Mais à frente, nós vamos falar dessa doutrina também. E letra E propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Também não. Nada a ver. Portanto, a questão número 4, que caiu no Enem de 2009, a resposta certa é letra B. Então, marca aí no seu gabarito letra B. Muito bem. Tranquilo, né? Com a aula que nós tivemos, ficou bem fácil responder essas questões. Agora, olha só, uma anamorfose. Você se lembra o que é uma anamorfose? Uma anamorfose trata-se de uma distorção do mapa para dar ênfase a algum fato geográfico, algum evento geográfico, certo? Algum fenômeno geográfico. Então, vamos lá. É uma questão da UDESC, de Santa Catarina, 2015. E aí ele fala assim, ó. O mapa representa uma anamorfose que indica a distribuição mundial de. Essa daqui sai um pouquinho da cartografia. Ela tem anamorfose, mas você precisa ter um conhecimento geral de geografia, um conhecimento de um mundo bom, para você poder acertar essa questão número 5. Então, vamos analisar? População residente. Ele está perguntando se essa anamorfose está dando destaque à população. Pessoal, analisando friamente o mapa, não. Por que que não? Porque os dois países que apresentam as maiores populações do mundo são China e Índia, certo? E olha só eles aqui, ó. Estão bem pequenininhos, né? Não estão ganhando foco. E são pequenos. Então, na distorção, se fosse China e Índia, se fosse população residente, a China e a Índia estariam bem maior. E os Estados Unidos não estariam desse tamanho aqui, tá? Então, não é a letra A. Pode riscar aí do seu rascunho. Letra B. Produção de petróleo. Aí, novamente, uma pergunta. Quais áreas do mundo tem a maior produção de petróleo? Bem, nós temos a Venezuela. Podemos falar da Venezuela. Podemos falar também do Oriente Médio, que sumiu completamente, né? Deve ser nessa região aqui, basicamente. E, então, ele trouxe aí produção de petróleo. Nessa questão número 5. Não é tão bem, tá? Porque a Venezuela deveria estar muito maior e também o Oriente Médio. Até na nossa aula, se eu não me engano, não sei se foi na aula anterior ou na primeira, a gente mostrou um mapa com a produção de petróleo e não é desse jeito. Então, não é a produção de petróleo que essa anamorfose está focando, tá? Letra C. Produção de energia hidrelétrica. Pessoal, para começar, o Brasil é um dos grandes consumidores de energia hidrelétrica. Olha só como ele está. Bem fininho. Então, não é a letra C. Está vendo como que essa questão precisa, é necessário que você tenha uma visão maior da geografia? Não é só analisar a anamorfose? Tá? Então, é interessante você pensar nisso. E a letra B. Consumo de energia nuclear. Então, pode ser essa questão. Talvez você fique em dúvida. Então, vamos analisar a letra E. Produção de ferro. Nós sabemos que o Brasil também é um dos grandes produtores de ferro, de minerais de ferro do mundo. E ele está daquele jeito. Portanto, se você olhar os Estados Unidos, olhar esse país roxinho aqui. E quem é esse país roxinho? Japão e outros países ao redor, nós vamos perceber que aqui também, olha só, vários países do mundo desenvolvido utilizando a energia nuclear. Portanto, a resposta certa é a letra D. Tá bom, pessoal? A letra D é a resposta correta. Então, vamos anotar aqui a letra D. Então, vamos anotar aqui, olha. Número 5, resposta certa, letra D. Lembrando que havia necessidade de você ter um conhecimento mais profundo de geografia, para você conseguir analisar essa anamorfose. Vamos para a letra C? Opa, fuso horário. Essa, quem conseguiu fazer? Quem conseguiu acertar essa? Se você conseguiu acertar, põe aí nos comentários. E se não conseguiu, fala por quê também. Olha só, analisando aqui essa questão número 6, basicamente, eu já dei uma lida, né? Ele traz, ele fala sobre o fuso horário. Isso aí, a gente falou sobre isso na aula anterior. E aí, vamos direto aqui, ó. Nem vou ler a primeira parte, porque ela não vai ajudar a gente tanto. Ela ajuda um pouquinho, né? Porque aqui ela fala que cada fuso horário tem 15 graus, né? Tem mediano de 15 graus. Isso aí ajuda a gente, tá? Mas isso aí eu já falei na aula anterior, tá? Mas veja só. Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação. João, que vive na cidade de Pequim, na China, recebe uma ligação telefônica às 9 horas da manhã de uma segunda-feira, de Maria, que vive na cidade de Manaus, no Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou? Tá vendo? Então, é uma questão de fuso. Então, pra gente poder lembrar, pra vocês não esquecerem, se você tá usando o rascunho aí, anota no seu rascunho, é o seguinte, o meridiano principal é quem? É Greenwich, tá? Então, nós temos aqui Greenwich, eu vou colocar um Gzinho aqui, que é o meridiano principal, o fuso principal. Isso é importante. Uma outra informação. À medida que nós vamos para o lado leste, o que acontece com as horas? Elas vão aumentar. Então, a cada fuso que você passar indo para o leste, vai aumentar uma hora a cada fuso, certo? E, à medida que nós vamos para o lado oeste, o que acontece com as horas? Elas vão reduzir, elas vão diminuir. Então, são duas informações extremamente importantes que vão ajudar a gente a responder essa questão. Uma outra informação. Cada faixa de 15 graus é um fuso. Então, se você perceber aqui, ele já trouxe pra gente essa diferença de cor. Tá vendo? Cada faixa dessa aqui, deixa eu apagar essa daqui, que eu risquei além do que eu deveria. Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só, cada faixa aqui, isso aqui é um fuso, essa faixa branca é um fuso, tá bom? Então, só pra ajudar vocês. Bom, aí vamos voltar de novo à pergunta. João, que vive na cidade de Pequim, na China. Vamos identificar Pequim. Cadê Pequim? Ó, Pequim tá bem aqui, ó. Nessa faixa aqui, tá? Pequim tá bem aqui, tá? Recebe uma ligação telefônica às 9 horas da manhã. Tá? Então, vamos colocar aqui 9 horas da manhã, dentro desse fuso. Deixa eu riscar ele aqui embaixo. Eu sou horrível pra riscar com o mouse, tá? 9 horas da manhã. É de uma... E aqui era segunda-feira. Vou colocar um S. Consegue, bem aqui. Tá? Muito bem. Uma segunda-feira de Maria, que vive em Manaus. Cadê Manaus? Ó, o Manaus tá bem aqui nessa faixa, tá? Manaus tá aqui nessa faixa. Aí ele quer saber, assim, ó. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou. Então, pessoal, é fácil. Se, à medida que eu vou para o oeste, as horas diminuem, é só você fazer uma contagem regressiva daqui pra lá. É só isso. Diminuindo as horas. Vamos fazer isso? Então, aqui é que horas? 9 horas. E aqui? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí vai ser 0 horas. Nós temos 21 horas aqui nas afirmações? Temos. Nós temos aqui na letra A, 21 horas do domingo, 21 horas da segunda, e 21 horas da terça. Então, olha só que interessante. Não sei se vocês perceberam que quando a gente chegou nesse fuso aqui, quando a gente chegou nesse fuso, deu que horas? Deu 0 horas. Não foi isso que aconteceu nesse fuso? Então, quando chegou aqui em 0 horas, o que aconteceu? Se aqui em Pequim era segunda, aqui passou a ser domingo. Entendeu? Por quê? 0 horas. Voltou um dia, né? Então, por termos chegado em 0 horas aqui, então, é no domingo. Portanto, a resposta certa é a letra A. 6 letra A. Domingo. Tá? 21 horas do domingo. Se você não entendeu bem essa questão, vale a pena você assistir o vídeo sobre fusos horários aqui do canal, tá? Naquela aula que nós falamos na aula anterior, sobre cartografia, lá tem um link para você assistir essa aula sobre fusos horários, tá? Vale a pena você aprender isso, tá? É uma questão um pouquinho complexa, mas eu gostei muito dela. É bem interessante. Ok? Vamos seguindo. Vamos para a questão número 7. Questão número 7, ela traz um planisfério, um mapa com bolhas, falando a respeito do número de novos casos de infecção por HIV em adultos e crianças em 2002. Eu sei isso porque eu li aqui embaixo esse quadro. Aí ele explica de que se trata o mapa. Então, o enunciado diz assim, a representação cartográfica, juntamente com as informações apresentadas, letra A, mostra uma linguagem de correlação e síntese, uma vez que permite identificar facilmente onde está o maior número de infectados pelo vírus HIV. Pessoal, vai por mim, nem precisa considerar as outras, tá? Essa resposta aqui é a correta. Letra A, não precisa continuar. Por exemplo, olha só a letra B. Tem como objetivo central a precisão na localização do objeto geográfico. No caso, o número de novas infecções por HIV em adultos e crianças. Ele não traz precisão. Aqui está falando que esse mapa, ele traz precisão da localização das pessoas que estão infectadas. Não traz. Aqui ele traz quantidade. Olha só o tamanho da bolha. Então, eu sei que tem muita gente infectada na África subsaariana, certo? Eu sei que tem um número considerável de infectados aqui na América Latina, tá vendo? Então, ele não traz precisão, ele traz quantidade. Letra C, constitui-se um mapa topográfico. Nem precisa ler. O que é que é um mapa topográfico, pessoal? Um mapa topográfico ou um mapa do relevo. Então, não é um mapa do relevo. Então, não está certo. Letra D, apresenta uma configuração preliminar em que o fenômeno é apresentado na forma de croquis. Pessoal, eu não falei na aula o que é um croquis, mas o croquis nada mais é do que um rascunho. Você faz assim, você faz um quadrado aqui, aí você fala que aqui tem uma casa, aí você fala que aqui tem, sei lá, uma igreja, aí você fala que aqui tem uma escola, isso aí que é um croquis, tá? E esse mapa não é um croquis. Letra D, apresenta uma configuração preliminar em que o fenômeno é apresentado na forma de croquis. Foi o que eu acabei de ler. Letra E, revela a intenção de, ao representar o fenômeno geográfico, deformar intencionalmente as superfícies reais para a visualização do número de novas infecções por HIV em adultos e crianças. Então, olha só, ele está falando que esse mapa é uma anamorfose. Esse mapa não é uma anamorfose, portanto, a letra E está incorreta, tá? Então, quem marcou aí na 7 a letra A, acertou, tá bom? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Número 8, essa questão, gostei muito dela, tá? Ela veio bem facinho, não tem como errar essa questão. Se alguém errou aí, merece uma surra. Estou brincando, estou brincando com vocês. Mas vamos lá. Quem assistiu a aula não errou essa questão, tá? Porque ficou bem claro essa forma aí das projeções. Então, é uma questão da Unicamp de São Paulo, 2015, tá? Bem recente essa questão. e aí ele traz o seguinte, ele traz o formato das projeções. Então, aqui eu tenho a projeção cônica, eu tenho a projeção azimutal e eu tenho a projeção cilíndrica. Para facilitar o nosso trabalho, antes de analisar a questão, a gente pode até ligar elas, os mapas que foram produzidos a partir dessas projeções. Vamos fazer isso? O mapa A foi produzido com que tipo de projeção? Projeção cilíndrica, certo? Na nossa aula, nós falamos isso. Então, a projeção cilíndrica no primeiro mapa, no mapa A. O mapa B foi produzido a partir da projeção cônica, tá? Nós falamos isso na aula. E a projeção C, do mapa C, projeção plana ou azimutal. Então, a ordem ficou assim, ó, projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção azimutal, certo? Então, vamos analisar o enunciado? O enunciado está bem aqui. Vamos lá. A projeção de uma esfera no plano estabelece um desafio técnico resolvido a partir de distintas formas de projeção. cada uma delas adequada a um objetivo. Faça a correspondência entre cada um dos mapas e sua correta projeção. Fácil, né? Então, começa com a cilíndrica. A primeira cilíndrica. Então, olha, não é a letra A, tá bom? Pode ser a letra B, não é a letra C, porque começa com a azimutal, certo? Então, restou pra gente a letra B e a letra C, tá? Então, cilíndrica, a segunda é qual? Cônica. Então, a resposta certa já está aqui, a letra B. Então, a letra A, cilíndrica, nós falamos, tá certa, essa daqui. Letra B, cônica, essa daqui, tá certo. E letra C, azimutal ou plana, certo? Então, a resposta certa é a letra B. Vamos lá. Então, se você marcou aí a letra B, você acertou também. E aí, voltando ao assunto que nós estávamos falando lá, na questão falando a respeito do símbolo da ONU, olha só, não parece com o símbolo da ONU essa projeção azimutal? Parece, né? Só colocar os negocinhos aqui, assim, ó, aí fica igualzinho. Então, o símbolo da ONU é baseado na projeção azimutal, projeção plana, não se esqueçam disso, tá bom? Muito bem. E vamos agora para a última questão. Olha só, já chegamos aí ao final. Gostei muito dessas atividades que nós resolvemos, deu pra poder reforçar bem o conteúdo que nós vimos na aula anterior. Essa questão é uma questão do Cefete de Minas, 2015, e ele traz o seguinte, vamos analisar? As geotecnologias, as geotecnologias correspondem a um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de dados espaciais, incluem qualquer informação que possua localização na superfície terrestre com referência espacial, diferenciando-se em sistemas de informação geográfica, os SIGs, e técnicas de geoprocessamento. Então, esse texto está falando sobre o sensoriamento remoto e as tecnologias aplicadas à cartografia que nós falamos na nossa aula. Tudo bem? Então, o enunciado diz assim, o uso do geoprocessamento para o planejamento urbano pode ser verificado na... Então, olha a primeira questão, letra A, coleta de dados estatísticos. Pode ser. Tá bom? Pode ser. Vamos analisar. Letra B, busca de informações em sites. Não serve para isso. Porque quem fornece essas informações são os satélites, tá, que fotografam e... Então, não é... Não é busca de informações em sites. Letra C, consulta de guias turísticos online. Também não é para isso. Esse geoprocessamento não é para isso. Letra D, produção de imagens digitalizadas. Pode ser também, tá? Então, vamos deixar aqui porque pode surgir uma dúvida nessas duas afirmativas. Procure de rotas de um determinado endereço também não é para isso que serve o geoprocessamento. Então, eu acredito, assim, pode ser a letra A, coleta de dados, mas o geoprocessamento não coleta apenas dados. A sua principal função é a produção de imagens digitalizadas. Basicamente, nós até vimos isso na nossa aula. Portanto, pessoal, a resposta certa é a letra D. Então, se na 9 você colocou, marcou aí a letra D, você acertou também. Certo? Então, é isso. Nós vimos aí rapidamente todas as questões na nossa segunda folha de exercícios. nós vamos ter a terceira folha a partir do nosso próximo vídeo. Tá bom? Pessoal, eu quero imensamente agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. O canal está crescendo muito nesses dias, nesse início do ano e eu estou muito satisfeito com todos vocês que estão nos acompanhando de coração. Caso você ainda não baixou a folha de exercícios, você pode baixar, está aí na descrição do vídeo, você pode baixar esse slide com as explicações, também, você pode deixar o seu like e como eu sempre falo, o like ajuda muito o canal. Vocês não sabem como que um like ajuda o canal. Fique à vontade para deixar o seu like não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos do canal. Isso ajuda muito e caso você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, pois o nosso curso vai rolar durante todo o ano. E para finalizar, eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, se você é professor, mostra esse vídeo para os seus alunos, se você é estudante, a maioria aqui, grande número de alunos se preparando para o Enem, mostre para os seus colegas de escola, para os seus amigos, comente com os seus professores, pois assim mais gente vai vir para o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. tchau! Boa noite.